As cinzas que hoje marcam a nossa fronte passaram pelo fogo, parecem mortas. Elas, na verdade, foram trituradas, purificadas pelo fogo, fizeram a travessia da prova. E agora dizem algo da vida, viemos do pó. Mas somos muito mais do que pó. Deus modelou o homem com o pó da terra, soprou-lhe nas narinas um sopro divino. Este sopro que nos faz superar o pó, isto é, os fracassos, os pecados, as injustiças. O sopro divino nos enche de entusiasmo, nos torna repletos de Deus. A cruz de cinzas na testa é mais que a dor, é mais que a perspectiva do fim. A cruz de cinzas é o amor humilde e generoso. É a capacidade humana de sonhar, de superar tudo aquilo que nossa condição pode distorcer. A cruz de cinzas é a liberdade de voltar, de mudar, de contornar as situações da vida como um rio à procura do mar. As cinzas nos ensinam a lição da humildade, o mais alto grau da sabedoria. A humildade nos abre o horizonte indicado por Jesus no Evangelho de hoje. A prática da caridade deve ser um ato gratuito. Jamais deveria ser motivo de ostentação ou exaltação do ego. Corre-se risco quando tudo só teria sentido se aparecesse nas redes sociais. Quando os selfies parecem mais importantes do que a ajuda discreta, silenciosa e necessária a quem mais precisa. A caridade verdadeira é isenta de egoísmo. As cinzas nos apontam para a necessidade de uma oração pessoal, serena, sem qualquer tipo de espetáculo. É um contrassenso louvar a Deus para a glória própria? As cinzas nos desafiam a viver um estilo de vida austero. O jejum que o Evangelho nos ensina é a consciência de que não precisamos de muitas coisas para viver. A vida nos pede leveza. Não está certo o mundo em que alguns concentram riqueza e luxo demais, enquanto multidões vivem do lixo e na miséria extrema. O jejum que agrada a Deus é a prática da justiça e do direito. O tempo da quaresma nos ajuda a evitar o supérfluo. A quaresma seja um tempo de evitar o que maltrata. Seja um tempo de mirar o profundo da vida e experimentar a graça de Deus.